Borboletas de Manuel de Barros Borboletas me convidaram a elas. O privilégio em ser tal de ser uma borboleta me atraiu. Por certo, eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que um mundo visto de uma borboleta seria com certeza um mundo livre aos poemas. Daquele ponto de vista, vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali, até o meu fascínio era azul. Men Usar as básicas é só uma borboleta, além disso, todos os homens. Ainda depois, o que eu fiz o B. Ainda mais, trabalhei com as Mainzinhas. A Larga do Mãe da 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 Mãe que a Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe. Abertura